E agora uma obra-prima dos técnicos alemães, o novo tanque Tigre. O canhão tem um calibre de 8,8 cm e faz do Tigre um adversário mais perigoso de qualquer atores fundamentais da construção moderna dos tanques. Extraordinária rapidez de andamento, um pouco poçante e grande invulnerabilidade. Um carvalho cujo tronco mede um metro de diâmetro é facilmente derrubado. A torre do canhão, apesar de muito pesada, gira facilmente. Este monstro de aço gira rapidamente em torno do seu eixo. Exercício de tiro. Cada tiro acerta. O Tigre já deu provas eficientes do seu valor nas linhas da frente. Mesmo esta sólida casa não escapa à sua ação destruidora. A CIDADE NO BRASIL Algumas tomadas de vista da luta travada pelos japoneses no Pacífico do Sul. Unidades da Marinha da Guerra Nipónica avançando contra Nova Guiné. Aviões de combate norte-americanos tentam em vão extorvar o desembarque. O desembarque realiza-se metodicamente segundo um plano pré-estabelecido. As tropas de desembarque da Marinha Nipónica formavam na Nova Guiné uma testa de ponto. Penetram depois para o interior, combatendo na selva. É conquistado o aeródromo britânico de Salamaua. Formações de aviação japonesa deram um golpe de surpresa destruindo oficinas e máquinas antes que os aviadores ingleses tivessem tempo de esboçar uma defesa. As espelhas de combate nipónicas levantam agora o voo desta nova base aérea e realizam um grande raid contra Port Darwin, uma das principais bases britânicas na Austrália do Norte. Marpellan Marquina baixo dito Cortina-se já a terra. É a ponta norte do continente australiano. Eis o porto Darwin. E de uma grande altura, os aviões lançam a sua carga destruidora. A atividade da arma submarina no Mar das Antilhas. Um repórter de guerra, que acompanhou um submarino durante um cruzeiro de três meses, trouxe-nos estas tomadas de vista bem interessantes e contou-nos o seguinte. Durante semanas inteiras cruzamos o Atlântico, acussados por fortes tempestades invernais. De repente, recebemos ordem de atuar, vigiar e estorvar a navegação marítima ao largo das Antilhas. Enormes vagas batiam contra o barco, atingindo até a torre do submarino. 38 graus de temperatura, o Equador assinala a sua presença. Os ventiladores funcionam dia e noite. Para nós, uma temperatura invulgar durante o Natal. Aqui preparando as broas. O cozinheiro, o fiel amigo dos nossos estômagos, prepara-nos uma surpresa. E agora, a festa do Natal, a 50 metros abaixo do nível do mar. Cada um dos tripulantes recebe de presente um livro. E o nosso comandante também recebe a prenda de Natal. O chefe mecanista oferece-lhe um lindo modelo do nosso sumersivo. Revelam-se aqui também as faculdades artísticas do nosso radiotelegrafista, que modelam um cacto com batatas e palitos de fósforo. Dois dias depois, alcançamos a zona de operações ao largo do litoral sul-americano. Avistamos a cadeia das antilhas. Temos que forçar a passagem por entre as ilhas. E o nosso alvo é coração. Na noite da Anubom, o nosso barco transpunha cautelosamente as águas do arquipélago. Avião à vista. Sumergir rapidamente. O que aqui vedes não é nenhum animal marinho, mas sim o cabo da nossa câmara submarina. Com uma forte inclinação, o nosso bravo submarino sumere. Neste sítio, a força da gravidade parece ser nula. O nosso telescópio imerge. Eis aí coração. E a nossa câmara capta esta vista fotograficamente. No monte à direita, encontra-se a fortaleza Nassau. A mil metros de Vilhamustá, o porto principal da ilha. Afastamos-nos lentamente da costa. Seguimos rumo para o mar alto. O nosso radiotelegrafista comunica-nos que acaba de ouvir ruídos de hélice. A mil metros de Vilhamustá, o porto principal da ilha. Afastamos-nos lentamente da costa. Seguimos rumo para o mar alto. O nosso radiotelegrafista comunica-nos que acaba de ouvir ruídos de hélice. Avista-se um barco. O trofédo acertou no alvo. O comandante da ordem da imersão. Um rápido golpe de vista pelo horizonte. O inimigo acaba de sofrer mais uma vez a perda sensível da sua arqueação naval. O que é isso?